Oi gente, aqui é a Vitória LPS Com mais um vídeo de LPS novos E... Vocês nem sabem É uma das round E... Bora abrir, né? Vou ler aqui pra vocês Muito obrigada Por sua compra Espero que Espero que goste Não se esqueça de avaliar O pedido é muito importante pra mim Ok Gente, a vendedora disse que era a réplica, mas eu acho que é a origem... E veio uns brindes Também Foi duas coleirinhas E dois brindes Amém, gente Só vou comprar com ela agora E... É isso Beijos Ah, o nome da loja é LPS Lei História É, agora tchau E aí E aí E aí E aí